Paulo José Cápes, moro em Curitiba. Ontem, infelizmente, viemos aqui para apreciar uma paisagem da nossa Chapada dos Guimarães. Nós e mais quatro turistas, no caso, fomos assaltados por miliantes que estavam aqui, uma caminhonete branca, um casal de moto. É uma grande vergonha levar o nosso material de trabalho, computador, celular, do outro carro do pessoal que estavam aqui também. Esses aqui são os vidros da nossa caminhonete, esse vidro branco do outro carro que estava a trabalho também, o pessoal de Rondonópolis, que trabalham numa firma de representação comercial, certo? Imagina como fica para o turismo, quatro carros ontem aqui neste local. Acho que deveria ter um pouquinho de segurança aqui nessa região.